A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, 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 roça Roça, 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 roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, 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 roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ovinha não me quer, só porque eu vim da roça Ah!